Depois do meu último vídeo, muita gente me pediu pra gravar falando sobre a questão da renda per capita, né? A diferença de renda per capita no Brasil. Muito bem, vamos falar sobre isso. Noruega, como eu já disse, tem um IDH menor do que a área nobre de Brasília, né? Do que ali ao sudoeste, Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, né? Basicamente ali as casas, os apartamentos que ficam no plano piloto. E vamos fazer uma comparação com a renda nacional, né? E com a renda de outros estados, comparando com a renda de Brasília. Vamos lá. Primeiro lugar, né? O Maranhão. Maranhão é o estado com a pior renda per capita do país. A renda ali por morador no domicílio é de 635,58 reais. Isso dado do IBGE. Quem quiser ir lá verificar, pode entrar lá no site do IBGE. É fácil de achar. A maior renda é a do Distrito Federal, né? 2.685,76 reais. Só que essa diferença dispara, essa diferença fica ainda maior quando a gente segrega por bairros de Brasília, né? Então, a menor renda do Brasil é do Maranhão, 600 reais mais ou menos per capita. Agora, quando a gente pega plano piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parque Weiss, Sudoeste, octogonal, população de 401.500 pessoas em Brasília, a renda domiciliar média por mês é de 15.600 reais. Muito bem, 15.600 reais. Quando a gente já vai lá pra regiões, pra cidades que ficam no entorno, né? Águas Claras, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Sobradinho 2, Taguatinga. A população é de 922.213 pessoas. E a renda domiciliar média por mês, ou seja, cada pessoa daquela casa ganha em média por mês, 7.253 reais, né? Ainda 11, 12 vezes mais do que o estado mais pobre. Quem mora na periferia de Brasília ainda ganha 10, 11 vezes mais do que quem mora no Maranhão. Agora, vamos pro grupo 3, né? Realmente das pessoas que moram ainda mais longe, né? Na Brasilândia, na Ceilândia, em Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria. Uma população de 1.263.766 pessoas. Uma renda domiciliar média por mês de 3.106 reais, né? Ou seja, quem mora ainda mais na periferia mais afastada de Brasília, ainda ganha muito mais do que quem mora no Maranhão. Aliás, ganha mais do que quem mora no estado de São Paulo, né? A média do estado de São Paulo é de 2.600 reais. Então, quem mora na periferia, na periferia de Brasília, ganha mais do que quem mora no estado de São Paulo, em média. Então, vamos pegar mais longe ainda, né? Vamos pegar realmente dos lugares mais pobres, mais miseráveis do Distrito Federal. Não dá nem pra chamar de miserável porque essas pessoas nem chegam na linha da miséria. Nem chegam nem perto da linha da miséria. Quem mora em Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, na estrutural, tem uma população de 307.466 pessoas, tem uma renda domiciliar média por mês de 2.465 reais. Ou seja, a região mais pobre, mais miserável de Brasília, que inclusive quem mora no plano costuma chamar essa região de favela. Ah, o cara mora na estrutural, mora na favela. O cara mora em Itapuã, mora na favela. O cara mora no Recanto das Emas, mora na favela. É comum escutar isso, né? Nos corredores de Brasília. Tem uma renda de 2.465 reais. Uma renda muito semelhante à renda do estado de São Paulo. Quem mora na região mais pobre, mais miserável do Distrito Federal, tem, em média, a renda mais ou menos ali 200 reais, 150 reais, pra mais ou pra menos, a renda de quem mora no estado de São Paulo. O estado mais produtivo, mais rico do país. E ganha muito mais, ganha o quadrúplo de quem mora no estado do Maranhão, que tem a menor renda per capita do país. E aí, quando eu falo que o principal problema do Brasil hoje é gasto público com folha de funcionário público, eu quero acabar com o direito, eu tô acabando com o pobre, com o servidor público, coitadinho, coitadinho do juiz, coitadinho do promotor, né? Que ganha o miserê, né? Quem não lembra daquele promotor que falou do miserê? Que quantas vezes eu já não vi deputado falar, ah, a gente precisava de um salário digno. Pelo amor de Deus, a gente tá num país pobre. Só Brasília não é pobre nesse país. Até São Paulo é pobre. Até o estado mais rico, mais produtivo do Brasil é pobre. Comparado com Brasília, é pobre. Quem é de classe média em São Paulo moraria na periferia da periferia de Brasília. Não chegaria perto da Câmara dos Deputados, não chegaria perto da Esplanada dos Ministérios, não chegaria perto do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Palácio da Mourada. É uma vergonha. É uma vergonha, uma mais absoluta vergonha, uma imoralidade. E tem gente, ah, não, mas tá certo, tem que ganhar bem mesmo, porque o jovem tem que querer ir pro estado pra prestar um serviço. Pelo amor de Deus, gente, o cacete. Ganhar dinheiro tem que ser na iniciativa privada. Setor público tem que pagar salário digno pra que o bom profissional faça um bom trabalho e não fique preocupado com conta no final do mês. Focado em prestar um bom serviço público. Agora, não ficar rico, porque no Brasil fica-se rico no serviço público. Os 10% mais ricos da população, vamos lembrar quem são os 10% mais ricos da população? Eu nem peguei esse lá, vou pegar agora aqui, vou dar um Google agora, vou dar um Google agora aqui pra vocês e vou colocar aqui os 10% mais ricos da população. Vamos ver qual que é a renda, né? Porque a gente do PSOL, do PT, do PCdoB adora falar de 10% mais ricos da população, de pá pá pi, pá 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 pá, né? Que a gente precisa taxar os mais ricos, né? De postos obrigantes fortunas. Vamos colocar lá, 10% mais rico. Vamos lá, 10% mais rico da população. UOL, 10% mais ricos tem rendimento 13 vezes maior do que 40% mais pobres. E aí, o que você capta dessa manchete? Realmente, o capitalismo é malvadão, né? Você tem muita gente rica enriquecendo nas custas do lombo do trabalhador mais pobre, né? E o capitalista tá explorando a mais-valia lá do trabalhador. Aí, vamos parar pra ver. Quem é esse 10% mais rico? Você já pensa no milionário, no bilionário, né? Quando você fala 10% mais rico do país, pô, o cara tá no 10% mais rico do país, né? Vamos lá, cadê o número aqui? Mais uma vez, colocando o Maranhão como estado que tem a menor renda per capita. Mas cadê o número da renda? Jornalismo triste hoje em dia também, né? Jornalismo triste. Dá a proporção quanto mais rico ganha que o pobre, mas não dá o número absoluto. Realmente, a matéria não deu o número absoluto, véi. Que absurdo. Dá a proporção só e não mostra o número absoluto. Bizzarríssimo, né? Vamos lá. Vamos lá, achei outra matéria. Agora sim, achei outra matéria do UOL mostrando. Renda do 1% mais rico é 34 vezes maior que a do mais pobre, diz IBGE, né? Aí a gente para pra ver. Vou pedir pra colocar a notícia na tela, destacar os números. O rendimento mensal médio da população foi quase 34 maiores que a metade mais pobre. Enquanto a parcela mais ricarregadou 27.744 reais por mês. 27.744 reais por mês é o quê? Juiz, promotor, deputado, senador. É isso. Com a média puxada pra cima ainda pelo Judiciário e pelo Ministério Público que ganha mais do que o Presidente da República, que ganha mais do que deputado, que ganha mais do que senador. O Judiciário e o Ministério Público ainda puxam essa média bastante pra cima. E os 50% mais pobres ganham 820 reais por mês. 27, 1%. Tô falando 1%, eu tinha falado disso, 10%. 1% mais rico ganha 27.744 mil. E tá certo isso. E eu tô falando de funcionário público coitadinho. Não, eu tô falando da elite brasileira que usurpa, que assalta o dinheiro do mais pobre pra manter o seu privilégio. Mora na Noruega, dentro do Brasil, e mantém todo o resto do país morando no Congo, em Serra Leoa. E acha isso bonito. E quando vai mexer nos seus privilégios, fala, ah, meu Deus, tá mexendo com o direito do servidor. Ai, meu Deus, tá mexendo com o mais pobre. Ai, meu Deus, tá demonizando, né, servidor público. O que eu tô demonizando o servidor público? Tô demonizando ninguém. Eu tô constatando o fato de que o pobre no Brasil é um instrumento, é um objeto, é uma coisa usada pra manter privilégio. da elite do servidor público, da elite do funcionalismo público. Tchau, 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 tchau.